Amassa o ritmo dos fluxos Eita porra, parralha This is my destiny Querida Cheguei I don't want to stop I don't want to stop I don't want to stop Vai de quatro Vai de quatro Vai de quatro Vai de quatro Olha pra cara do seu Mavadão Fica de quatro com a mão no chão Olha pra cara do seu Mavadão Fica de quatro com a mão no chão Cheguei